Quatro pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois veículos no Vale do Aço. Olha, o acidente foi registrado no perímetro urbano da BR-381, bem na cidade de Patim. A Gisele Ferreira que conta os detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente aconteceu nesta segunda-feira, por volta de quatro e meia da tarde, no trecho urbano da BR-381, na saída do bairro Veneza 2, para o Parque Caravelas, em Santana do Paraíso. É um local bastante movimentado. O Corpo de Bombeiros registrou o boletim de ocorrência e havia dois passageiros em cada um dos veículos. No total, quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Márcio Cunha, Aquinha e Patinga. A dinâmica deste acidente ainda será investigado pela Polícia Civil. Nico? Obrigado, Gisele.